E nessa contagem regressiva pra virada do ano, tem muita gente pensando em como fazer uma ceia gostosa e econômica, sem abrir mão da tradição. Quem vai trazer algumas dicas pra gente é a Amanda Campos, que... Bom, a gente mandou a Amanda pro Mercado Municipal de São Paulo, o famoso Mercadão. Será que a Amanda é boa na cozinha, ou Amanda? Conta pra gente, o que você vai fazer de ceia de Natal? Quem não sabe, compra pronto, igual vai ser o meu caso. Eu tô na sua também, viu, Darlison? Na sua, na da Marcela e de grande parte da nossa equipe de reportagem. As bancas por aqui estão suculentas, mas olha, o Adriano Tadeu me ajuda a mostrar que a movimentação aqui no Mercadão já é bastante intensa. E você aí de casa, o que é que vai preparar pro ano novo, né? Por isso a gente convidou a Adriana, que é uma nutricionista, e olha, a gente deu uma boa volta aqui atrás de soluções mais baratas pra todo mundo. Adriana, a gente montou nessa barraca aqui, com a ajuda do Alexandre, o gerente, várias opções. Entre elas, essa uva, que o preço está tão doce quanto o produto. É isso, Adriana? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Sim, dentre todas as uvas que nós temos, essa é uma excelente opção pra quem quer ter a uva, né, que é bem típico, que traz prosperidade, riqueza. Então ela é uma opção bem barata, que pode fazer parte na mesa de todo mundo. Aqui também nós temos a laranja, que no ano novo chinês, ela representa a felicidade, e que também é uma fruta acessível a todos. E aqui nós temos a romã, que também é uma outra fruta, né? Tradição, né? Tradição. É tradição ter uma romã na mesa. Deixa eu ver se essa uva tá docinha mesmo. Essa daqui é aquela sem caroço, né? Agora, essa romã, é importante falar que ela é uma fruta um pouquinho mais cara, mas como ela é muito típica pra gente, é importante ter uma pelo menos na mesa. Você pode cortar em quatro partes, usar uma parte pra fazer, pra fazer, decorar as preparações, e a outra parte fica na mesa pra representar prosperidade, saúde. Agora, vamos lá, Adriana. A gente já falou de fruta. Vou pegar, inclusive, aqui uma cereja, né? O Alexandre também já preparou toda essa daqui pra gente. O quilo dessa uva, por exemplo, tá quanto, Alexandre? R$29,00. Então tá um pouco mais acessível, seus clientes estão gostando. Ah, adorando, né? Tá vindo bastante esse aqui. Obrigada, Alexandre. Vamos lá, vamos andar um pouquinho mais aqui. Eu vou aproveitar pra comer essa cerejinha, ver se ela tá... Tá gostou? Tá gostou, ó. Tá boa. Olha, Darson, além disso, a gente vai mostrar opções pra quem gosta de peixe, porque, Adriana, a tradição é tradição. Agora, o quilo do bacalhau... Adriana, quanto que tá mais ou menos o quilo do bacalhau? Então, o quilo do bacalhau tá em média R$120,00, R$130,00. Tá um preço bem salgado. Não dá, né, Darson? Olha só as lascas do peixe, que são opções bacanas. Olha, essa daqui tá menos de R$80,00, né, Adriana? Como é que pode fazer isso? A gente pode aproveitar essas lascas pra fazer, tipo, um risoto de bacalhau, um escondidinho de bacalhau. Essas lascas podem ser usadas refogadas com legumes, aproveitar os legumes da época, que são mais em conta. Por exemplo, a ervilha, você tava me falando que tá mais em conta, né? Pode colocar com a ervilha, que também é um grão bastante típico, além da lentilha, um outro grão, fazer tipo um romus, né, que pode ser usado como petisco. E além do bacalhau, outra opção bacana, vamos andando, Adriana e Tadeu, pra gente mostrar, pra dar tempo da gente mostrar tudo? Outra opção bacana que você mencionou é a carne de porco. Por exemplo, dá pra fazer, inclusive, pratos sofisticados, que levam risoto, levam o arroz que a dona de casa tem na sua casa, que o jovem solteiro, como é o meu caso, mora sozinho e tem que se virar depois do trabalho. Algumas opções estão aqui na vitrine, Adriana, vamos mostrar pro nosso telespectador. Oi, gente, dá licença, deixa eu só mostrar a vitrine aqui, um minutinho, obrigada, tá? Você tá comprando o que aqui? Bom dia. Bom dia, pernil. Pernil, pra ceia. Pra ceia de Réveillon na casa dos amigos. Ah, então é uma opção mais em conta também, que a senhora encontrou. É uma opção mais em conta, ela é excelente, é saborosa e todo mundo gosta. Qual que é o seu nome, desculpa? Meu nome é Mara. Mara, meu nome é Amanda, a gente tá ao vivo no Primeiro Impacto, muito obrigada. Olha, Adriana, feliz ano novo pra você também, querida, obrigada. Bem que você falou, Adriana. Então o pessoal se conscientizou que a carne de porco tá acessível, dá pra levar pra ceia. A carne de porco é uma opção bem acessível, é uma opção bem gostosa e dá pra fazer uma preparação bem sofisticada. Olha essa coroa aqui, que linda e que dá pra fazer uma preparação. Ela tem um custo de R$28,00 ao quilo e ela vai fazer, tem uma presença super bonita na mesa. Outra coisa é você pegar essas peças, que tá R$42,00 ao quilo, e dá pra fazer ela grelhada ou assada e é uma peça bem sofisticada. Agora não tem como eu não deixar de falar desse homem. Qual que é o seu nome? Igor. Igor, você tava preparando a peça de porco um pouquinho antes de entrar ao vivo, né, Adriana? Tirou toda a gordura. Aqui, por exemplo, há uma opção, o cliente chega e pede uma carne um pouco mais magra? Isso, exato. Aí é a coroa ou o fresh rack, né, que é o lombo com a costela, o quarto especial da casa. Quanto que tá o quilo? Ele tá bem em conta hoje, ele tá saindo 42,80 quilo. 42,80. Igor, obrigada, boas festas pra vocês, não vou mais atrapalhar a movimentação por aqui. Obrigada, gente. Adriana, então é isso. Se você que está nos acompanhando gosta de peixe, opções como lascas de bacalhau, e vamos aproveitar o pessoal que quer se manter ali mais saudável, sem gastar muito. Tem opção de saladinha? Tem uma receitinha básica que você vai oferecer agora com exclusividade pro nosso telespectador? Eu sempre recomendo, até pelo horário, pelo calor, que é muito quente, fazer uma salada bem tropical. Então misturar várias folhas, rúcula, essas folhas todas de alface, lisa, crespa, americana, e trazer todas essas frutas da época. Abacaxi, manga, kiwi, e colocar, finalizar essa salada com as frutas que trazem a prosperidade, que é a uva e a romã. Então vamos voltar, Adriana, pra gente mostrar mais uma vez, o Adriano vai dar a volta aqui, pra gente não perder nenhum detalhe, daquelas frutas que a gente mostrou, né, Darlison, logo no início da nossa entrada ao vivo. Uma opção muito bacana, que a Adriana destacou aqui, é a laranja. O quilo da laranja não está tão caro, né, Adriana? Não, o quilo da laranja não está tão caro, e é uma fruta que, como eu falei, no ano novo chinês, ela representa felicidade. E é uma laranja que está acessível a todos. Todo mundo pode comprar uma laranja, ela pode ser usada fatiada na mesa, nas preparações, ou ser colocada só na mesa como decoração. Então a gente pode, sim, aproveitar todas essas frutas e fazer um ano novo barato, sem sair. Oi, Amanda, eu te amo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vem aqui, Adriana, vamos cortar mais uma vez aqui? Ô, Alexandre, corta uma laranja aí pra gente mostrar pro nosso telespectador como é que está docinho aqui. Esse aqui é o que, Alexandre, que você mostrou pra gente também? Damasco seco. Damasco seco também é uma opção. Corta pra gente um pedacinho dessa laranja pra gente mostrar ao vivo, no primeiro impacto, pra fazer o Darlison ficar com água na boca. Pode cortar. Ô, Amanda, eu sei por que você atravessou... Deixa eu experimentar isso aqui, Darlison, essa é especialmente pra você. Ah, sei por que você atravessou o mercado pra voltar pra barraca de fruta. Porque na barraca do peixe não tinha peixe grelhado. Na barraca do porco não tinha lá aquela barriga assada. Mas na barraca da fruta os caras estão te tratando como rainha lá. Não para de comer, ó. Eu te conheço. Quem não te conhece que te compra, Amanda. O cheiro tá maravilhoso e é uma opção em conta. A Adriana destacou pra gente, né, Adriana? Então eu não posso deixar de destacar. Gente, Darlison, em sua homenagem, tá? Muito bom. Olha só que maravilha, Amanda Campos e Adriana. Agradeça a turma da barraca. Eu quero ver se essa melancia aí você vai trazer pra nós. Mas não abre, não. Ô, não abre a melancia, rapaz. Vamos ter que abrir aqui no estúdio. Eita, abriu a melancia. O Darlison tá falando que quer levar pro estúdio pra abrir no estúdio. Vamos sozinha. O Darlison vai presentear. Ô, Darlison, o ano passado eu mandei pra marcar umas frutas. E esse vai pra você, essa melancia. Muito bom. Ó, agora eu quero ver se chega o seu ano novo. Mas leva uma visita pra nós. Vou cobrar. Demorou. Amanda, obrigado pela sua participação. Parabéns a você. Parabéns a Adriana. Aliás, seguinte, deixa eu avisar uma coisa pra você que tá me assistindo. A gente mostrou a carne de porco. Fizemos no Vem Pra Cá esses dias. Uma receita muito especial com o chefe de como fazer a barriga de porco. E ainda deixar aquela pururuca, assim, crocante. É só pesquisar no YouTube que você vai descobrir, tá?